Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou o Hamilton Pena. Então acaba de ser publicada aí a resolução 4692. É uma das principais que norteia todo o processo da educação básica no estado de Minas Gerais. Então se você é ATB, AEB, supervisor, professor, é de suma importância vocês estudarem a fundo e de saber, ter conhecimento sobre esta resolução. O artigo 18 revoga-se a resolução SE nº 2.197 de outubro de 2012 e a resolução SE nº 2.807 de 29 de outubro de 2016 a resolução SE nº 4.558 de 21 de dezembro de 2018 e as demais exposições em contrários. Então o artigo 9 estabelece que esta resolução entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022. Secretaria do Estado de Educação em Belo Horizonte aos 29 de dezembro de 2021, data da sua publicação. Então eu marquei alguns pontos aqui para a gente estar checando. Então essa resolução ela acrescenta algumas coisas, mas permanece algumas coisas que já vem caminhando aí. Quem trabalhou no ano passado aí sabe que foi mantido, mas tem muitas coisas novas que vai ser acrescentado. Então a resolução SE nº 4.622 de 29 de dezembro de 2021 dispõe sobre organização e funcionamento do ensino nas escolas estaduais de educação básica de Minas Gerais e da outras providências. Então eu marquei aqui alguns itens para a gente estar analisando. Artigo 1º, a presente resolução estabelece as diretrizes para organização e funcionamento do ensino nas escolas estaduais de educação básica de Minas Gerais. Artigo 2, dispositivos nesta resolução complementada por normas específicas quando necessárias. Aplica-se a todas as etapas e modalidades da educação básica. Artigo 3, as escolas da rede estadual de ensino adotarão concepção da educação voltada para a formação integral dos sujeitos. Artigo 4, a escola da rede estadual de ensino deverão considerar a diversidade e a inclusão como norteador ético-democrático e estético em suas ações pedagógicas. Artigo 7, a rede estadual deve oferecer como prioridade o ensino médio e assegurar o ensino fundamental. Então, hoje, o ensino médio para o Estado é prioridade e ele está passando algumas escolas para o município. A gente vai ver mais lá para frente. Artigo 8, trata da questão do projeto político-pedagógico. É uma ferramenta ou um dos documentos mais importantes que a escola possui. O projeto político-pedagógico que se constitui documento formal, intencional e articulador dos processos que ocorrem na escola. É um conjunto de diretrizes organizacionais e operacionais que expressam e orientam os programas pedagógicos e práticas pedagógicas administrativas da escola, obedecidas às normas do sistema educacional. Artigo 10, o projeto político-pedagógico e o regimento escolar devem ser aprovados pelo colegiado da escola, implementados e amplamente discutidos e divulgados na comunidade escolar. Hoje a gente não vê isso acontecer, né gente? É muito importante a escola estar mediando aí e colaborando para a divulgação dessas informações. E algumas mudanças aqui também vão ocorrer aí na questão do calendário escolar. Continua aí os 200 dias letivos, que é o mínimo. 800 horas para o ensino fundamental nos anos iniciais. Continua assim, assim foi em 2021. 833 e 20 minutos para o ensino fundamental dos anos finais. 1.000 horas para o ensino médio, 1.466 horas para o ensino fundamental de tempo integral, 1.500 horas para e anos finais. Nós temos aí o tempo integral dos anos iniciais e também dos anos finais. 1.500 horas para o ensino médio de tempo integral e 1.500 horas também para o ensino médio de tempo integral profissional. Vou passar aqui. Artigo 23. O controle de frequência diária dos estudantes é de responsabilidade do professor, sob monitoramento do especialista da educação básica e deverá ser registrado no diário escolar digital. Então continua da mesma forma que eu vou utilizar o DED para poder fazer aí. Existe a frequência e o especialista, que é o supervisor, ele deve acompanhar aí o lançamento das frequências diárias do sistema do DED. Artigo 29. A educação infantil é de responsabilidade do município, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos e 11 meses de idade, em seu aspecto físico, afetivo, intelectual, linguístico, social, complementando a ação da família e da comunidade. E parágrafo único, a escola estaduais que oferta a educação escolar indígena é autorizada a oferta da pré-escola, etapa de educação infantil. Se caso houver escolas que oferta aí para a comunidade indígena, a ECE tem que fazer aí a autorização para que funcione, mas exclusivamente da Prefeitura o ensino infantil. O ciclo de alfabetização formado pelo primeiro e segundo ano tem como foco o processo de alfabetização para garantir antes a apropriação do sistema de escrita e alfabética. Artigo 38. Os anos finais do ensino fundamental compreendem o sexto, sétimo, oitavo e nono anos, como tem o objetivo de tomar e ressignificar as aprendizagens do ensino fundamental. Então continua da mesma forma, não teve nenhuma mudança. Artigo 39. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidade. Então aqui também não muda, é só vocês darem uma conferida e estudar bastante isso aqui. Se você quer professor, não pode deixar de analisar, porque é muito importante você ter conhecimento de todas essas leis, todas essas regras, porque fica mais fácil a aplicação até da sua disciplina. Então o ensino médio noturno do direito de estudante deve atender com qualidade e a sua singularidade com a organização curricular e metodológica diferenciada para garantir a permanência e o êxito dos estudantes. Então das modalidades da educação básica. Artigo 46. São modalidades de educação básica. Educação de jovens em adulto, educação especial, educação profissional tecnológica, educação do campo, educação escolar indígena, educação escolar quilombola. Artigo 47. Educação de jovens em adulto, destina-se àquelas que não tiveram a oportunidade de frequentar ou concluir seus estudos no ensino fundamental e médio. Idade própria que constituirá instrumentos para preparação de direitos para educação, para aprendizagem. Então continuei os cursos EJs, né? Para cursos de jovens e adultos. Então está aqui a forma que vai, que vai, que estabelece como que vai ser. Só vocês conferirem aí. Eu vou estar passando aqui. Artigo 75. Os conservatórios estudais de música integram a rede de escola estadual já têm suas ações voltadas para a formação profissional de músicos em nível técnico e educação musical e a difusão cultural. Então pessoal, é necessário fazer uma análise detalhada porque ela estabelece direitos para todas as áreas da educação, né? Então é interessante vocês conferirem. Então eu peço a vocês que dêem uma olhada bastante, bastante calma. Temos que sentar aqui, temos que estudar, analisar ela. Não despregue desta resolução porque ela é muito importante, norteadora aí, todo o funcionamento para o ensino das escolas de educação básica para o estado de Minas Gerais. É bom vocês terem conhecimento dela. Então pessoal, era isso aí. Vou ficar por aqui. Muito obrigado a todos. Valeu, até o próximo vídeo.